Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF e uma pergunta que rolou aqui, o que aconteceu com o Guilherme Trindade? O que aconteceu que nós não estamos mais postando vídeos tutoriais sobre golpes, sobre artes marciais? Então galera, acho que vocês viram algumas edições anteriores onde eu tinha lesionado meu pé e estava com uma lesão no meu braço, eu não estava sentindo direito o braço na região cervical. A lesão foi mais séria do que nós imaginávamos, eu acabei procurando um médico, tive que fazer uma ressonância e descobri que eu tinha uma hérnia pressionando a terminação nervosa no braço direito e estava reduzindo a força e a coordenação e quanto mais tempo eu esperasse, maior ia ser a degeneração desse nervo aí e possivelmente menos vai voltar ao normal, quanto mais tempo eu esperasse. Então o que aconteceu, até vocês não estão mais vendo os vídeos assim, até galera, pô, não vai mais rolar tutorial? Lógico, vai rolar tutorial, assim que eu puder fazer eu vou estar fazendo, nesse meio tempo nós vamos tentar buscar outras pessoas que possam fazer, o Alan dos Santos, vamos ver se o Gordinho Sensação lá, o William Hoffman pode ensinar umas coisas de judô para nós, vamos visitar outras academias, boxe chinês, judô, taekwondo, vamos buscar outras modalidades para fazer a apresentação para vocês, tanto da história das artes marciais, como alguns golpes em específico. Voltando a falar do que aconteceu comigo, muita gente acompanhou nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no meu Facebook, foto do meu pós cirúrgico ali, do pós operatório. Então eu tive uma cirurgia na coluna cervical para reparar essa hérnia e reduzir a compressão que estava sobre esse nervo, para voltar a ter coordenação da minha mão direita ou para que não houvesse maiores danos já ao nervo. Uma coisa que todos os médicos me desfalaram, foram inúmeros médicos, até eu vou fazer um vídeo pessoal sobre isso, até nem vou colocar no canal RTF, possivelmente eu venha postar só no meu Instagram um vídeo falando sobre alguns médicos que eu visitei e a postura deles em relação ao esporte. Extremamente triste, alguns médicos me disseram para me procurar outra brincadeira. Eles não têm noção do que é a vida de um atleta, onde é 90% abdicação para talvez 10% de retorno. Então a gente abre mão, é a mesma coisa que ele pegar e fazer medicina, pós-graduação, especialização, se especializar fora do país e para chegar na hora que ele estivesse pronto, procura outra coisa para você fazer. Então foi um quadro bem complicado, foi bem triste para mim, alguns médicos que eu visitei. Até vou citar alguns nomes deles, porque eu faço questão de falar os nomes onde eu fui extremamente desestimulado a continuar na prática esportiva e onde eu consegui médicos um pouco mais especializados que me deram um feedback melhor e um parecer melhor no meu cirúrgico. Então eu fiz uma cirurgia um pouco mais moderna que eu encontrei, que foi a menos invasiva, até uma dificuldade para fazer, enfim, conseguimos fazer. Tanto que eu já estou bem, consigo movimentar, não consigo treinar, mas estou fazendo fisioterapia. Quem acompanha no meu Instagram lá vai poder ver a evolução, tanto do pós-cirúrgico ali, como os dia-a-dia na evolução da fisioterapia, vocês vão poder ver. E eu espero aí dentro de 30 dias estar podendo fazer, é que nem os médicos falaram, quando se trata de medula e coluna cervical e nervação, nervos, não é 100% que volte, não é garantido que fique. Então porque cada corpo reage de uma maneira, os nervos, a nervo, eles são condutores elétricos que passam as informações. Meu braço está 100% perfeito, toda a minha musculatura está perfeita, mas quem comanda eles está apresentando algum defeito em função dessa compressão que havia na minha medula e no nervo da C5, C6. Então o tempo vai dizer e meu corpo vai responder. Como as pessoas que ficam paraplégicas, não é que ela quebrou a coluna não, é que houve uma lesão na medula, entende? Então a medula é nada mais que, a grosso modo, um feixe de microfios elétricos que passam as informações elétricas para os músculos que respondem de acordo com as ordens do cérebro. Olha a aula de medicina. Então, é, já falei, visitei tantos médicos que acabei decorando o texto. Eu já senti melhora, embora não sinta meu polegar, não sinta direito ainda a mão, eu tive uma melhora considerável na força, parou de cair quando eu ia botar a garrafa mineral, assim, de água de 2 litros, caía da minha mão de vez em quando, estava secapando. Simplesmente a mão estava falhando, assim, era engraçado, não coordenava realmente a mão. E já houve melhora, completou agora, hoje é o 13º dia da cirurgia. O Felipe está mostrando aí a primeira foto que eu fiz após a cirurgia no hospital ainda. Uma foto da cicatriz, vocês vão ver que é uma incisão bem pequena também. Essa foto foi tirada ontem, 10, 11 dias depois da cirurgia. Super bem cicatrizada, realmente é uma cirurgia pouco invasiva que eles fazem por mais próximo do vídeo, né? Na verdade, é uma cirurgia microscópia, microcirurgia, né? Eles entram para a via posterior em vez da via convencional, que é a via anterior. Então, eu espero, assim, dentro de 30 a 60 dias, eu estar com uma melhora bem significativa e podendo fazer treinos de leve, assim, não acredito que eu vá estar pronto para competir. Mas, na minha expectativa, no Aspera FC de Brasília, eu já quero estar fazendo a minha segunda luta do ano. Eu não fiz nenhuma esse ano ainda, então o Aspera FC que foi confirmado em Brasília. Marcelo, brigadeiro! Presta atenção! Espero que o mestrão aí escute esse vídeo aí. Assista esse, escute esse vídeo aí, escute o áudio e veja esse vídeo. Espero até lá estar fazendo a minha segunda luta desse ano no Aspera FC Brasília. Então, é isso aí, galera. Eu agradeço, assim, no meu Facebook. Até eu tive, no Facebook e no Instagram, eu tive mais de 350 comentários na foto. Uma coisa que eu nem esperava, porque eu não avisei nada, simplesmente postei a foto lá. Eu não sou um cara muito vivo na mídia ali, do Facebook e Instagram, mas foi muito legal, pessoal. E a maioria é gente que eu não conheço, pessoal, realmente, que não é do meu dia a dia. Ou seja, o pessoal de vocês que acompanham o canal RTF e acompanham um pouquinho da minha carreira, por menor que ela seja. Então, eu queria agradecer a todos vocês, por menores e mais simples que tenham sido as palavras de vocês. Realmente, ela dá um incentivo. Desculpa se eu não tiver respondido todo mundo, mas eu fiz o possível para responder todos. Muito obrigado a todo mundo que mandou ali melhoras, mandou aquela energia positiva. Realmente, para quem, quando eu estava lá no hospital deitado, poxa, tu vê a mensagem, realmente tu se sente motivado. É por isso que eu quero voltar, porque não é só pelo motivo da realização pessoal, mas tem gente que também acredita em mim ou que gosta de mim. Para todo mundo que está ali junto comigo, obrigado, tá, pessoal? E tem quem quiser ajudar também, pode estar passando lá na loja da Box School e comprando essa camisetinha aqui, que está na promoção. Quanto é que está na mesma direção? Dá um confere aí, confere no link, acessa lá e garanta já a sua. O frete, todo mundo comenta, pô, o frete é um pouquinho caro. Então, por isso, juntem-se em dois, três amigos e mandem vir três, quatro camisas, boxing band, cordas e aproveita todo mundo o frete e racha e fica a barbada. Beleza, galera? O frete, infelizmente, não é nosso que regulamos, é regulado pelos correios. A gente não pode mexer nesse valor, mas a gente tenta botar os produtos ao preço o mais interessante possível. Galera, muito obrigado. Conto aí com o apoio de todos vocês. Continue participando tanto no canal RTF como lá nas minhas mídias sociais. Pra quem não sabe, é arroba trindadeoficial com dois Fs e também pode conferir pelo Instagram do canal RTF, arroba canal RTF. Pra hoje é só e até a próxima.